Música Em meio ao barulho ensurdecedor da oitava edição do Coliseu Extreme Fight, nós encontramos uma verdadeira lenda do esporte, o mestre José Cabral, que fez card preliminar da luta entre Carson Grace e Euclides Pereira. E Euclides Pereira, ele tem mais de 120 lutas no cartel, muitas vitórias, um grande representante do Nordeste do Brasil. Eu queria saber, o que diferencia hoje o MMA com as regras que temos do Vale Tudo da sua época, que eu sei que era sucesso também como é hoje o MMA? Ah, as regras são praticamente as mesmas, a diferença fundamental que havia e que há hoje é que na época nós não usávamos no número nem protetor, era na mão limpa. E eram seis assaltos de cinco por um de descanso. Mas no geral, no geral, muito próximo, muito parecido, as regras são as mesmas. Eu escutei em off do senhor que o senhor chegou a fazer oito assaltos de oito minutos, não, seis assaltos de oito minutos, não é? Eu fiz oito de oito em Juazeiro da Bahia, era uma luta que era sem tempo determinado, e ainda somos a oito de oito, até que o prefeito da cidade pediu para parar a luta. O senhor é uma verdadeira enciclopédia do MMA, e o senhor tem as suas lutas registradas, o senhor tem dois blocos ali, álbuns ali, com recortes de jornal, com fotos suas das suas lutas, o senhor matou a cobra e mostrou o pau, né? Na verdade, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, não é verdade? Entendeu? Bom, aí eu sempre tive o cuidado de guardar as minhas reportagens, porque se ele vinha de bagagem para você em outro estado, você já lutou a onda, então você pode provar, eu posso sim estar aqui, está aqui o documento, está aqui a prova viva, né? E aí eu, mas eu quero dizer o seguinte, eu tive grandes inspiradores, grandes lutadores, no caso é o Clíndice Pereira, o maior lutador de todos os tempos que eu já conheci, e Ivan Gomes também, um dos maiores lutadores do mundo, e eu tive a felicidade de treinar com essas pessoas e viajar com eles. Isso deve ter sido uma verdadeira honra para você, como é treinar com as lendas de hoje em dia para os garotos estreantes, né? O senhor também faz parte da federação de MMA do estado do Alagoas, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a fama. Bom, a fama é o seguinte, quando o Mário Lobo, que teve essa coragem, essa ousadia, essa dispulsão de criar a empresa de promoção, que é a Colégio Sermiflade, havia necessidade de criar uma empresa para dar o respaldo, aliás, uma entidade, para dar o respaldo legal, no caso, uma federação. E aí eu fui convidado para fundar a federação. Nosso nome da federação, que já existe, é a fama, a federação de MMA do estado de Alagoas, da qual eu sou com muita honra o presidente. E muito agradecido ao Mário Lobo pela lembrança de ter me convidado. É isso aí, galera. Do lado de uma verdadeira lenda do esporte, é diretamente aqui da oitava edição do Coliseu Extreme Fight, o seu José Cabral, que fez luta preliminar em card que tinha Carson Grace e Euclides Pereira. Isso aí é a história do nosso esporte. Para você. E aí E aí E aí E aí O que é isso?